Essa aqui é pra aquelas mina que eu pego na madrugada Que depois da botada pensa que é namorada O diguinho vai mandar pra ela, pra ela, pra ela VDS Mix vai mandar pra ela, pra ela, pra ela Hoje a foda é com tiga, amanhã é com a sua colega Vou te falar piranha, vê se entende pronto Quando dá a vontade eu te como, quando dá a vontade eu te como Como, 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 como Quando dá a vontade eu te como, 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 como Quando dá a vontade eu te como, depois da botada pensa que é namorada Depois da botada pensa que é namorada Vou te falar piranha, vê se entende pronto Vou te falar piranha, vê se entende pronto Quando dá a vontade eu te como, quando dá a vontade eu te como Como, 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 como Quando dá a vontade eu te como Tomo, 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 quando dá vontade eu te tomo Essa aqui é pra aquelas mina que eu pego na madrugada Que depois da botada pensa que é namorada O Diguinho vai mandar pra ela, pra ela, pra ela Vim desse mix vai mandar pra ela, pra ela, pra ela Hoje a foda é com tiga, amanhã é com a sua colega Vou te falar piranha, vê se entende pronto Quando dá vontade eu te tomo, quando dá vontade eu te tomo Como, 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 quando dá vontade eu te tomo Como, 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 quando dá vontade eu te tomo Depois da botada, pensa que é namorada Depois da botada, pensa que é namorada Vou te falar piranha, vê se entende pronto Quando dá a vontade, eu te como Como, 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 como Quando dá a vontade, eu te como Quando dá a vontade, eu te como Fala, Fala, Fala E aí